Olá, cinquentões! Vamos falar agora sobre Itaúsa e Liquigás. A Itaúsa mandou um fato relevante para todos seus acionistas e comunicou ao mercado que irá lançar, fazer a terceira emissão de debêntures para captar recursos para finalizar a compra da Liquigás. Liquigás! Então vamos lá, Itaúsa irá emitir R$ 1,3 bilhão de debêntures para viabilizar a compra da Liquigás. Esta que é a manchete. Lembrando que debêntures são papéis que nada mais é do que quando você compra uma debênture, você empresta dinheiro para aquela empresa. O fato relevante diz o seguinte, tirei aqui do meu e-mail, prezado acionista, vamos lá, terceira emissão de debêntures não conversíveis em ações, então é um empréstimo que não virá ação, simplesmente você recebe por isso, onde será captado um montante de R$ 1,3 bilhão, que serão utilizados majoritariamente para aporte na Copa Gás, distribuidora de gás S.A., de forma a viabilizar a aquisição da Liquigás. Os recursos remanescentes serão utilizados para a recomposição do seu capital de giro, capital de giro da Itaúsa. Então a Itaúsa, lembrando que é uma grande holding, controladora do Itaú, mas tem outras empresas também, né? Ela vem melhorando aí a linha, tirando um pouco o aspecto financeiro e buscando novas empresas, então é uma holding que compra outras empresas, compra participação de outras empresas. Vamos lembrar um pouquinho, lá, alguns meses atrás, o CAD, ele estava negociando um acordo para esta negociação, visando eliminar aí o monopólio na área de gás. Então o CAD aprova a compra da Liquigás pelo consórcio liberado pela Itaúsa e Copa Gás. Na quarta-feira, dia 18 de novembro, tem aí mais de um mês, quase um mês, né? A Itaúsa comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou, com algumas restrições, a aquisição da Liquigás, subsidiária da Petrobras, pelo grupo adquirente, que é composto pela Itaúsa, pela Copa Gás, a Nacional Gás e a Fogás. A aprovação foi dada mediante a celebração deste acordo, que é um acordo de controle de concentrações, sigla ACC, visando garantir o compartilhamento dos ativos e a prestação de serviços entre os concorrentes para que não favoreça a adoção de práticas coordenadas pela empresa. Dessa maneira, observa-se que a medida tem como objetivo sanar eventuais problemas de concorrência. O acordo estabelece condições e prazos mínimos para que as unidades segregadas passem a ser detidas e geridas de forma autônoma pelas adquirentes. Também delimita questões relacionadas à transferência dos ativos fiscalizadas por um truste. De acordo com o grupo, a Copa Gás será a nova controladora da Liquigás, junto da Itaúsa. A Itaúsa vai ter de 45% a 49,99% do capital social e também do capital votante da Copa Gás. E a NGB, que é a Nacional Gás Butano e a Fogás, elas vão participar do negócio para solucionar problemas de concorrência em 10 estados, onde foram levantadas possíveis dificuldades em relação à concorrência. Então, esse negócio foi anunciado lá no fim de 2019. É um negócio de cerca de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Quem é a Liquigás? A Liquigás é a maior distribuidora de gás liquefeito de petróleo, o famoso GLP, no país. Ela tem 23 centros de operativos, 19 depósitos, uma base de amazenagem e carregamento rodoferroviário e uma rede de aproximadamente 4.800 revendedores autorizados. A Liquigás está presente em quase todos os estados brasileiros, com cerca de 21,4% de participação no mercado. Então, é um market share muito grande. Além disso, a Itaúsa declarou que parte dos seus objetivos com essa operação, informando que este novo investimento está alinhado à estratégia de alocação da capital da Itaúsa e permite à companhia associar-se a um parceiro estratégico, a Copa Gás, com valores compatíveis e com excelência operacional, que permitirá a captura de sinergias importantes e a entrada de um dos maiores mercados de GLP do mundo. A operação, então, não vai acontecer em 2020. Ela fica para o próximo exercício social, quer dizer, ela vai refletir apenas no ano de 2021. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá atrás, porque eles anunciaram que vai ter a debênture, mas não falaram em valores, não falaram em quanto que vão pagar por isso. Lembrando que a debênture é um empréstimo. Quando eu compro a debênture, eu empréstimo dinheiro por um determinado prazo, a um determinado juro para esta empresa. Então, eu fui buscar a segunda emissão, a emissão anterior que a Itaúsa fez. E olha que interessante, ela puxou 1 bilhão e 200 milhões de reais nessa segunda debênture, com 12 mil cotas apenas. Essas 12 mil cotas, então, cada cota de 100 mil reais. Ela pegou a ICVM 476, que é aquela que tem os esforços restritos para investidores qualificados, não é aberta para qualquer um. Mas, o pagamento, eu fiquei meio assim. Remuneração de 106,9% do CDI, eu achei, nos dias de hoje, talvez alguma coisa um pouco baixa, num vencimento para 7 anos. Então, ela aconteceu lá atrás, 2017, com vencimento para 2024. Então, o valor nominal da emissão de 100 mil reais, então, para as empresas entrarem nessa debênture, elas tinham que investir no mínimo 100 mil reais. 12 mil cotas, volto a dizer, para levantar 1 bilhão e 200 milhões, foi levantado. Isso aconteceu em maio de 2017, com vencimento em maio de 2024. Características da emissão, 1 bilhão e 200, 12 mil, a espécie é quirografária, publicação no Estado, destinação dos recursos. Olha que interessante, nessa segunda emissão, os recursos foram integralmente utilizados para a recomposição de caixa da companhia. Então, apenas para formar caixa. Eles, vou colocar aqui o ativo, então, eles criam um ticker expressivo, o ativo é o ITSA12, que é daquela emissão de maio de 2017. Como que é feito isso, para vocês entenderem? Então, eu compro a debênture, essa debênture me paga aí 106,9% do CDI, pagamento de juros é feito semestralmente, então, vou colocar aqui como foi feito, a partir da data de emissão, no dia 24 dos meses de maio e novembro de cada ano, eles pagam os juros e a amortização do valor principal em três vezes. Foi colocado 24 de maio de 2022, 24 de maio de 2023 e a última parcela, 24 de 2024. Peguei apenas como referência, nada quer dizer que vai ser uma debênture nos mesmos padrões, no mesmo índice, etc. É apenas como referência, para tentar entender como é que foi, pois a Itaúsa ainda não comunicou como que vai ser, quanto que ela vai pagar por esta debênture. Aí, eu aproveitei para falar um pouco sobre essa hold, eu gosto muito, lembrando que este vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda, eu sou fã da Itaúsa, a Itaúsa é uma das queridinhas no mercado, mas cada pessoa tem que avaliar dentro do seu perfil se é interessante ou não fazer esse investimento. E vem aí a debênture, talvez a debênture seja um ativo que tenha um pouco a ver com o seu perfil, pois é renda fixa, ela é fácil de você saber, porque já vai estar marcado quanto você vai ganhar, por quanto tempo, e talvez tenha parte da sua carteira que seja interessante você avaliar a compra ou não de debêntures, debêntures de uma companhia como a Itaúsa, ela tem aí um lastro muito grande e é mais tranquilo. Fico por aqui, quem ainda não é inscrito, por favor se inscreva aqui no canal, siga então o investidor no YouTube e me siga nas redes sociais, no Instagram, arroba Cassio CLV. Um grande abraço e bons investimentos! Se inscreva no canal, você procura no YouTube também, e então vamos ao mesmo tempo. E aí E aí